O espetáculo das arquibancadas não se repete em campo. Alheio aos problemas corintianos, o Figueirense cria suas chances e dá trabalho ao goleiro Marcelo. Uma bola na trave chutada por Pérez é tudo que o Corinthians consegue no primeiro tempo. O jogo vira de lado, mas não muda de jeito e o Figueirense parte para a goleada. Na cobrança do escanteio, Cícero faz 1 a 0. O argentino Cebá comete pênalti em Soares. Ele é expulso. O Ixuen que faz Figueirense 2 a 0. Não demora e Cícero repete a dose. Figueirense 3 a 0. Último colocado no campeonato e perdendo outra vez mais um jogo em casa. Ainda assim, a torcida apoia o Corinthians. Tudo o que o Corinthians consegue é esse pênalti sofrido por Carlos Alberto. Deves cobra e diminui 3 a 1. Antes do fim do jogo, o Corinthians ainda perde Marcelo Matos expulso. Depois da partida, quem sai é o técnico Geninho. Tudo que eu poderia fazer, eu tentei fazer. Infelizmente, os resultados não aconteceram. Quando chega nesse ponto, alguma coisa tem que ser feita de uma maneira um pouco mais drástica. A partir desse momento, eu não sou mais o treinador do Corinthians. Desta vez, a torcida fez o enterro simbólico do time apenas com velas.